E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Vem na área aqui com mais um vídeo no canal, mais um joguinho de terror, dessa vez com mais uma fangame de Sonic.exe para o canal. Galera, é o seguinte, a gente já fez diversos fangames de .exe aqui no canal, o Sonic do ruim, né? E que se você é novo aqui no canal, tá caindo de paraquedas, dá uma conferida aí no canal porque tem diversos vídeos. Eu acredito que essa fangame eu não joguei ainda não, já que ela foi disponibilizada há pouquíssimo tempo aí para download. Vamos lá, vamos conferir aqui mais uma aventura. A gente tem Tails, Knuckles e Eggman, o Robotnik, né? Vamos aqui de Tails, como de costume. Opa, vocês viram? Vocês viram? Apareceu o ruim em um frame, apareceu o ruim. Volta aí a tela, volta e apareceu o ruim muito rápido ali. E aqui no início do gameplay a gente já percebe que a galera tá voltando aqui, ó. Nossa, eu já percebi um negócio nessa fangame. Você clica para pular e ele começa a voar desesperadamente, muito rápido. Ok. Que barulho é esse? Olha, tem uma piranha ali embaixo, mas parece que ela tá morta, mano. Olha, o barulho é da água passando. Nessa parte aqui temos que tem duas piranhas. Tudo bem. A galera inteira tá voltando com medo de alguma coisa. Aí eu, como jogador, não. Eu podendo ir embora, né? Eu acho que era a coisa mais sábia em ser feita. Eu vou avançar. Ah, sensacional, né? Vamos lá. Normalmente nessa... É... O que é isso, meu jovem? Hello, my good friend. Olá, meu velho amigo. Perdi os anéis. Eu tô sem vida. Coletando aqui mais... É o mesmo cenário, só que tá mais acabado. Tem uma mola aqui em cima, não sei se funciona pra alguma coisa. Aparentemente, não. Vamos avançando. O que é isso? As plantas, tá? Beleza. O que é isso? É um Knuckles sem cabeça. Tails. Eu vou trocar muito. Apareceu um jump ali bem rápido. Eu vou trocar muito o nome dos personagens. Knuckles. Tails. Eu tenho esse costume ruim. Tá. A passagem aqui se fechou quando eu cheguei perto, né? Tá. Mas eu não entendi essa... Alma. Assombração. Do Tails. Me perseguindo. É! Que que é isso? Agora ele tá com a cara toda... Acabada, mano. Pera aí. Eu não consigo pular. Agora eu fui levar pra um local mais aoripilante ainda. Com tudo acabado. Vamos pegar aqui os... Nossa. Não, não, não. Nossa. Vocês viram? Eita, mano. Lá na parte de cima tem um Sonic do ruim, mano. Vamos pulando aí, mano. Então esse aqui seria o pesadelo do Tails. Tails, Knuckles. Eu não consigo me mexer. Caraca, deu um glitch aqui na minha tela que ele minimizou o jogo e voltou pra tamanho real. Cara, tem um Sonic atrás do Tails, cara. Como assim? Tem outro Sonic aqui na parte de baixo. Olha só. Mano, o jogo tá todo bugado, velho. Eu não posso pular. Não posso pular. Olha só. Tô tentando pular e não vai. Tá vendo? Eu vou avançando, avançando. Ai. Esconde, esconde. Ato 2. Não vi o nome do local. Peraí. Tem alguma coisa esquisita com o Tails. Ele tá chorando muito ou tá derretendo? Eu acho que ele tá chorando demais, né? Cara, olha essas plantas como são Creeps. Eita, mano. Ah, não é pra cá. É pra cá ou não é? Aê, sensacional. O que que é isso? Ah! Eu consegui escapar. Eu meio que fiquei pulando aqui. O boneco se soltou dele. O Tails parece que ele tá fraquinho, cara. Tipo, eu tô tentando subir e ele tá indo muito mais devagar do que o normal, sabe? Cara, eu acho que... Ah, agora que eu tô reparando. Os Sprite... Tails. Tem um lado que ele tá sangrando o olho dele. É como se ele estivesse sem olho, mano. O outro tá normal. Só chorando. O outro tá sem o olho. Cara, isso aqui tá cada vez ficando pior, velho. Olha essa planta aqui. Parece o Sonic, mano. Ah, mano. É agora que eu morro. Ah! Legal. Bem legal. Coloca... Aê! Caraca, mano. Olha como é que ele vem pra cima do Tails, cara. E ele tá todo bugado, mano. Isso é a boca dele ou é o rosto dele que tá assim, mano? Eu não consigo pular, velho. Só correr... Aí, já era. Opa. Opa. Você é devagar. Quer tentar? Quer tentar mais uma vez? Com certeza vou tentar mais uma vez. Coitado. Mas aí eu não desbloqueei o outro personagem, não. A gente vai ter que continuar com o Tails. Novamente. Ou vamos continuar ou vamos jogar tudo de novo, não sei. Provavelmente é... Vamos jogar tudo de novo pra ver se alguma coisa mudou. Peraí, peraí, peraí. Tem um negócio meio suso ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na parte de cima. Olha só. Acho que não, hein? Vamos jogar tudo de novo e ver se chegou... Se acontece alguma coisa diferente lá no final. Será que tem... Pelo que eu entendi, existe finais diferentes pra essa fangame aqui. Eu não sei ainda se ela tá completa. Se ela já chegou no final. Ou se isso aqui é apenas uma demonstração de como é que ela tá ficando. Eu acho que ela tá completa. Tá, até aqui então é a mesma coisa, né? Ele vai virar muito pistola aí já. Já dá aquela olhada assim pro Tails. E, rapaz... Olá, velha amiga. Mesma coisa daquela hora. O meu personagem ainda tava jogando lá, mano. Ok. Heels on. Vamos avançando aqui rapidão. Isso aqui, cara, não funciona, né, mano? Não tem nada aqui em cima. Eu não entendi, galera. Aquelas... Assombrações aparecendo aqui agora, sabe? Essa daí, ó. Ó, 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 ó. Aparece muito rápido. Eu acho que é uma assombração, cara. Um pesadelo dele. Acontece isso aí. Olha só, tem um coelhinho ali. Aí... Ah! Tá explicado o sangue, cara. Bob e coelhinho, mano. Bob... Pera aí. Se na parte de cima, será que tem alguma saída? Pera aí. É, na parte de cima não temos nada. Vamos voltar, então. Eu vou bem alto pra ver se a gente consegue passar pelaquela ponta. Galera, simplesmente o jogo me força a ir pra baixo. E não pula mais. Não dá pra pular mais. Essa ponta aí é onde a gente vai morrer, né? Olha lá, mano. Saiu na água e já era. A partir daqui as coisas começam a ficar mais bizarras, porque eu não entendi muito o que tem que ser feito aqui, não. Principalmente com esse Sonic do ruim lá na parte de cima. Não sei se ele consegue me pegar ou não, aqui como se fosse uma lua. Não sei o que é isso, velho. E naquela outra... Aquele outro Sonic que aparece lá naquela área secreta. Deve ter outras áreas secretas. Se eu conseguir achar uma, provavelmente deve ter mais. Cara, as plantas todas bizarras. Caveira. Animais. Nossa. É porque pra vocês não muda nada. Mas pra mim aqui, pessoal... Pra mim aqui, ele minimizou a tela do meu jogo. Ficou um quadradinho, bem pequenininho. Aí logo em sequência ele maximizou. Deixou em tela cheia, que nem agora. Olha, eu acho que dá pra subir ali, hein? Acho que dá pra subir. Deixa eu tentar. Não sei se esse Sonic vai me pegar em algum momento. Ó, meu amiguinho. Ai, ele parou. Eu não consigo pular. Só você não seguiu as regras. Eu quebrei as regras. Eu simplesmente quebrei as regras. Não era pra ter voado, velho. Não era pra ter voltado. Era pra ter só avançado. Vamos tentar a última vez aqui agora. Trapaceiros sempre dão... Acabam mal no final, né? Tá certo. Entendi aí. Entendi. Obrigado pela dica aí, meu jovem. Coitado do Tails, cara. Aqui em cima, mano. Se eu for... Eita! Nossa! É o Luigi. Luigi Kiddy. É um gringo que faz muito conteúdo de Sonic, Mario.exe, enfim. Que legal essa referência dele aqui na parte de cima, mano. Curiosidade minha. E uma parede invisível. Melhor ainda. Mano, sensacional esse cara, cara. Curto muito o trampo dele, mano. Trabalha muito bem. E a fanbase dele é muito insana. Olha, essa galerinha faz essas fanbases. Já pensando em ele gravar os vídeos sobre ela, mano. Olá, meu amigo. Tá. Então a gente já conseguiu aí praticamente dois finais diferentes, né? Um final para atrapasseiros e um final final. Então ainda não temos um final bom. Se é que tem final bom esse tipo de jogo. Provavelmente não vamos ter final bom de jeito nenhum, né? Coelhinho. Já Elvis. Já foi ali. Eu queria entender esse jump aqui, ó. Cadê o bicho? Muito bizarro, velho. Que ela não aparece, ó. Vamos lá, alto. Vamos alto. Vamos alto. Caiu, ó. Já caiu dura. Já não vai mais. Queria entender aquele outro Sonic magrão que apareceu naquela hora, mano. Você sabe? Isso parece um pouco simples. Vamos colocar alguns detalhes. Tá, aqui é o seguinte. A gente vai tentar jogar até o final. Peguei uns anéis ali para garantir, né? Olha. A tela vai bugar? Olha, a tela foi lá para o canto, né? Beleza. Para mim, ela ficou no meio aqui da tela. Mas, beleza. Olha só, tem um cenário novo. É diferente essa parte da que eu fui, né? Tem uma parte lá de cima que caiu. Uns blocos que caíram. Essa parte aqui eu não fui naquela hora. Ou fui... Ou... Eu não sei. Não dá para subir. Não dá para pular aqui, ó. Pisou na cabeça. Eu acredito que é isso aí mesmo. Sempre no fim, hein? Vai dar muito ruim. Olha, coloquei para jogar de novo. Foi sem querer. Galera, é o seguinte. Essa aqui é a nova fangame de Sonic.exe. Eu acredito que a gente fez tudo que tinha a ser feito. Se por acaso tiver alguma coisa que eu não tenha feito e você souber, deixa aí nos comentários, cara. Quem sabe eu volto aqui e tento fazer novamente, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de deixar aquele like. Se inscreve. Ative as notificações. É nós. Tamo junto. Valeu. Falou. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma